Com uma arquitetura diferenciada, o residencial Benjamin Falcone traz tudo o que você almeja de um excelente investimento. Viver com qualidade de vida, com um lar projetado para a sua rotina. Um conceito inédito de moradia, localizado na divisa do bairro da Torre com expedicionários. Perto de tudo, o projeto foi idealizado com base nos dias agitados da vida moderna. Por isso, sua estrutura e localização prometem atender suas principais necessidades, sem precisar ir longe de casa. O empreendimento agrega sustentabilidade para os moradores, através da utilização da energia solar para suprir boa parte do consumo do condomínio. Além disso, terá toda a sua estrutura de lazer, entregues, equipadas e decoradas. Conheça a nova morada das suas grandes realizações. O empreendimento agrega sustentabilidade para a sua rotina. O empreendimento agrega sustentabilidade para a sua rotina. O empreendimento agrega sustentabilidade para a sua rotina. O empreendimento agrega sustentabilidade para a sua rotina.